Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bustos tem melhor início de um técnico na Vila desde Dorival Júnior em 2015. O argentino Fabian Bustos tem melhor início de um técnico na Vila Belmiro desde a era Dorival Júnior, em 2015. Desde sua chegada no comando do clube, foram seis vitórias nos seis jogos como mandante. Bustos venceu o Água Santa, Universidade Católica, Coritiba, 2. América Mineiro e Cuiabá em partidas válidas pelo paulista Brasileirão. Copa Sul-Americana Copa do Brasil De acordo com o levantamento realizado por Evaldo Rodrigues da Achopis, a melhor sequência de invencibilidade na Vila Belmiro foi de Dorival Júnior em 2015. Foram 15 vitórias seguidas em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Outros treinadores também conseguiram uma boa sequência de vitórias na Vila. Sete seguidas com Clodoaldo em 1982 e com Galo em 2005. Onze seguidas com Oswaldo Oliveira em 2014 e doze seguidas com Vanderlei Luxemburgo em 2006. Bustos terá mais uma sequência mandante para tentar chegar no recorde de Dorival. A equipe ainda recebe a Union La Calera e o Banfield pela Sul-Americana e o Palmeiras pelo Brasileiro neste mês. Veja os números de Dorival Júnior em 2015 na Vila Belmiro. Santos 3x0 Figueirense. Brasileiro Santos 3x1 Esporte. Copa do Brasil Santos 2x0 Joinville. Brasileiro Santos 3x0 Coritiba. Brasileiro Santos 1x0 Vasco. Brasileiro Santos 2x0 Coríntias. Copa do Brasil Santos 5x2 Havaí. Brasileiro Santos 3x1 Chapecoense. Brasileiro Santos 3x0 São Paulo. Brasileiro Santos 4x0 Atlético Mineiro. Brasileiro Santos 3x1 Internacional. Brasileiro Santos 3x1 Fluminense. Brasileiro Santos 3x1 Goiás. Brasileiro Santos 3x1 São Paulo. Copa do Brasil Santos 2x1 Palmeiras. Brasileiro veja a sequência de bustos na Vila Belmiro. Santos 3x2 Água Santa. Paulista Santos 3x2 Universidade Católica. Sul-Americana Santos 2x1 Coritiba. Brasileiro Santos 3x0 América Mineiro. Brasileiro Santos 4x1 Cuiabá. Brasileiro Santos 3x0 Coritiba. Copa do Brasil.